Olá, estamos chegando com o patrulheiro, aqui você fica informado das ocorrências policiais e também na área do trânsito. Primeiramente, uma perseguição policial, a importância, na verdade, da denúncia anônima. Houve uma denúncia anônima que o condutor de um veículo Golf com placas de passo fundo estaria se dirigindo ao bairro Vila Nova, aqui em Bento Gonçalves, ele que estava aí, segundo a informação anônima, estaria foragido da justiça e também estava com arma, com porte de arma de fogo no seu veículo. Então houve a tentativa de abordagem no bairro Licorçu, Brigada Militar ali, ele fugiu da guarnição, Brigada Militar iniciou buscas, iniciou a perseguição policial, ali no bairro Vila Nova, entre o bairro Vila Nova e Vila Nova 2, aí ele acabou tombando esse veículo e foi preso. Mas foi feito um cerco policial, ele disparou contra os policiais militares, ele foi encaminhado aí, como você acompanha, para a delegacia de polícia, jovem de 21 anos, com vários antecedentes criminais, inclusive por roubo no município de passo fundo. Então essa situação, a Brigada Militar tirando das ruas, tirando de circulação aqui, assaltantes, pessoas que estão ligadas ao crime, tirando criminosos com a ajuda da população, através de denúncias anônimas, no 190, claro, tem que ser uma denúncia bem feita, bem organizada, falando, ó, o cidadão saiu de tal lugar agora, está indo em tal lugar, com carro tal, essas informações são importantes. A comunidade auxiliando ao serviço da Brigada Militar e a Brigada Militar tirando de rua esses ladrões, esses bandidos, esses criminosos. Informações anônimas, denúncias através do 190. Então o criminoso foi preso, foi encaminhado para a delegacia de polícia aqui de Bento Gonçalves. E durante a manhã teve um acidente no Trevo da Tela Sul, como você já vai conferindo, aí o Samu fez o resgate dessa mulher aí que você vai vendo nas imagens, uma mulher de 28 anos, acabou ali no Trevo da Tela Sul, ela seguia no sentido farroupilha a Bento Gonçalves, aí no Trevo um caminhão parou, ela acabou se desequilibrando e chegou nesse caminhão, caiu em via pública, ali na rodovia mesmo, sofreu algumas correções na perna principalmente, mas o Samu, a equipe específica aí do Samu, de Carlos Barbosa, de Garibaldi e Bento Gonçalves atenderam a esta mulher. O trânsito esteve lento por cerca de 40 minutos, mas nada muito grave foi registrado no local, ela foi conduzida até o hospital de Bento Gonçalves, onde algumas horas depois já foi liberado. Patrulheiros do Rádio